Obras acadêmicas, romance, infantil, técnico e até mesmo autoajuda. O catálogo da vigésima feira do livro da editora UFPR conta com opções para todos os gostos. O evento, que iniciou nessa segunda-feira, dia 12, é realizado em parceria com a 41ª Semana Literária do Sesc, e vai até o meio-dia de sábado. Esse ano, a feira acontece de maneira presencial na Praça Santos Andrade, mas também de forma remota, para quem quiser adquirir os títulos sem sair de casa. Ao todo, são mais de 50 editoras e livrarias participantes, e mais de 20 expositores. Para o diretor regional do Sesc, a retomada do evento traz boas expectativas. Desde 2019, a gente não pôde fazer presencial. E esse ano, a gente está fazendo simultaneamente em 26 cidades, onde há a unidade do Sesc. Então, a gente espera que passe mais de 250 mil pessoas entre todas essas unidades nossas, e a gente possa fazer aí uma venda, superando nossas expectativas, que são mais de 60 mil livros. E os preços chamam a atenção do público. Os leitores podem comprar livros das mais variadas áreas com, no mínimo, 20% de desconto. A editora UFPR conta com uma seleção de 100 títulos que serão vendidos por R$ 10, além de todo o catálogo pela metade do preço. Tem vários livros excelentes, tanto aqui no estande da UFPR, quanto nos outros que eu já visitei, né? Estamos começando agora. E os temas que eu venho buscando, encontrei já diversos livros muito bons. Os preços são ótimos, a vontade de levar todos, na verdade, né? Mas a gente tem que ir indo pouco a pouco aqui, porque tem muita coisa para ver ainda, né? A Feira do Livro da UFPR, que completa 20 anos em 2022, reúne editoras, livrarias e distribuidoras de diversos locais do Brasil. Acho que a gente tem aqui o maior evento do tipo no Paraná, pelo menos aqui na cidade, com certeza, né? De uma feira de livros, uma feira presencial, anual e tradicional já nessa área, que reúne editoras universitárias, acadêmicas, comerciais e os livreiros do Paraná, trazidos pelo nosso parceiro Sesc, então o balanço é sempre muito positivo. A gente tem já uma presença no calendário nacional de feiras de livros, com as outras editoras universitárias de vários lugares do país vindo para cá e se organizando em torno da nossa feira também. Mas os objetivos do evento vão muito além da venda de obras literárias. A feira busca ampliar o acesso ao conhecimento, contribuindo para a divulgação da produção acadêmica e promoção de debates científicos e culturais. A editora tem esse papel de divulgação científica, uma divulgação científica vinculada à área acadêmica e uns eventos, grandes eventos como esse, como esse é o nosso principal evento da editora, tem esse papel, estimular a leitura científica, estimular a leitura acadêmica e proporcionar oportunidades para esse intercâmbio e conhecer esses títulos e adquirir os livros. Eu acho que a ideia é essa e a editora da UFR cumprindo o seu papel. Se você se interessou e quer saber mais a respeito da programação e das editoras participantes, só ir lá no endereço sescpr.com.br barra semana literária.